Não sei se a gente vai perder Faz toda essa agonia Se você me conquistou O fato de te ver Ainda vai poder arrumar Pessoa que eu vou chegar E saiu de manhã O seu mal do meu corpo E o louco de cruzeiro Eu tô querendo te amar Pessoa que eu preciso agora Gostaria de dar essa agonia Eu vou chegar Já ouvi tudo o ar Ainda se me perdi Eu sei que hoje o nosso amor Já é de um ano Só que eu me perdi Só que eu me perdi Só que eu me perdi O fim de amar E lá meu mundo Meu mundo Só que eu me perdi Não vou te deixar Só que eu te ver Eu quero te amar E lá meu mundo Meu mundo Meu mundo